Rapaziada, antes de começar o vídeo, mano, não esquece, dia 3 do 12 teremos os 5 banas, estamos no último lote, então meu irmão, já garante seu ingresso. Então, mano, vamos colar esse rolê que teremos Valfredo em busca da simbiose, Munhoz, teremos também Luiz e os Alquimistas, Basement Tracks e também a Vivian Kukizinski. Teremos também, mano, DJ 7 do Melted Vídeo, se você conhece esses caras, eles são muito engraçados e vai ser muito da hora. O primeiro link tá na descrição, já garante seu ingresso, e o segundo é o evento do Facebook, então já confirma a presença pra você não perder nada, fechou? Dia 3 do 12 no Mundo Pensante, às 23 horas, demorou? Você conhece a Girl in Red? Eu tô falando da Girl in Red, projeto da norueguesa Marie Ulven de apenas 20 anos. As suas primeiras postagens aconteceram naquela plataforma maravilhosa, o SoundCloud, quando ela ainda usava o nome de Lydia X como usuária. Com pouco tempo, já tinham algumas centenas de visualizações, foi aí que ela chamou a mãe, mostrou o seu som, que concordou que era algo em potencial pra caramba. Daí, simplesmente, ela não parou mais. Ela cabe perfeitamente nessa nova leva de jovens que fazem música de forma caseira, já que escreve, produz e grava do próprio quarto desde 2017. Girl in Red é um bedroom pop que contagia, o instrumental é mais pra cima, e mesmo em músicas, assim, mais tristes, mais sedes, você sente uma espécie de conforto, tudo combinado, né? Com essa voz dela aí, que é mais suave. Você que curte King e Princess, a Clare, o Rex Arnold County, você vai pirar, né? O nome tem referência em uma história vivida por ela. A Marie foi pra um show com uma amiga e por quem ela tava apaixonada, né? Quem nunca foi num show com a crush e a crush cagou pra você, né? Quem nunca? Né? Arroba, tá ligado, querido? E essa menina, ela tava usando um suéter vermelho de gola alta. No dia do show, ela acabou chamando a garota assim, e um tempo depois, comprou a mesma peça vermelha, e ao lembrar da situação, nomeou o seu projeto musical. O seu primeiro sucesso foi a Wanna Be Your Girlfriend, que aborda, né? Essa situação de paixão não correspondida. Algumas canções foram lançadas desde o primeiro single de 2017, e no final de 2018, ela reuniu, né, essas músicas num EP chamado Chapter One. E a Fórmula se repetiu com o lançamento do segundo EP, o Chapter Two. A Marie começou a tocar violão aos 14 anos de idade, mas assim, ela não tinha a pretensão nenhuma de ser cantora. Ela, na verdade, sonhava em ser professora, mas foi no segundo ano do ensino médio que ela viu que esse era o seu caminho. No começo, ela escrevia em Nureguês, e não gostava, né, de fazer covers de outros artistas. Obrigado, porque odeio cover. Ela se sentia melhor com as suas próprias músicas, e foi que seguiu compondo, só que dessa vez, ela estava compondo em inglês. Filmes e livros são referência clara para as suas composições. Como na faixa, Say Anything, inspirada no filme de mesmo nome, que aqui no Brasil é Digam o que quiserem, de 1989. Ela também tem uma música em colaboração com a cantora filipina-britânica Bia Badubi, que eu indiquei aqui também, então cliquei no cardzinho para você sacar. A música é intitulada de Eleanor N. Park, assim como o livro de 2012. E olha que foi através desse mundo ali, cinematográfico, que ela conheceu músicas de grandes artistas, como por exemplo, o David Bowie e também o New Order, já que eles faziam parte da trilha sonora do filme preferido da Marie, as vantagens de ser invisível. Se fosse hoje em dia, seria muito fácil encaixar as músicas dela no clima do filme, com certeza. Ela se define como queer e fica muito feliz em ajudar muitos jovens LGBTQ+, a se aceitarem através da sua música. Ela compõe mostrando seu amor por menina da maneira mais sincera e pura. A música mais famosa dela, Girls, foi lançada para o mês do orgulho LGBTQ+, em junho do ano passado. E o clipe foi filmado e editado pela própria Marie. Dependendo da pasta que ela separou no computador, teremos álbum ano que vem. Isso porque a Marie tem algum material separado em álbum 2020, e chegou até mencionar o nome com o provável título World in Red. Grandes gravadoras já tentaram assinar o contrato com ela. Por enquanto, ela não quer amarras, nem ninguém tentando dizer o que ela deve ou não fazer, já que ela ainda não sabe exatamente o que é a Girl in Red. Ela já abriu o show para o Conan Gray e a Clarence Tour pelos Estados Unidos, e diz que a parceria dos sonhos dela seria com a King Princess, e além de Billie Eilish e o irmão Phineas. Ela encontrou com eles num festival na Bélgica e ficou encantada, né, com a simpatia e talento dela. A música da Girl in Red é feita para sentir, sem medo de se expressar sentimentos ou mascará-los. Encontrar a tal maturidade e uma gestão nova é demonstração de puro talento. Então, meu irmão, sem dúvidas, vale a pena você conhecer mais o trabalho dela. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar seu like, comenta aqui embaixo quem que você quer ver, no próximo você conhece. Me segue lá nas redes sociais, arroba me no Twindie, me segue no Twitter também. E é isso aí, aquele beijo na bunda e tchau!